E aí, meus amigos, tudo bem? Eu quis fazer esse vídeo hoje, eu tinha feito essa semana os stories, algumas pessoas acompanharam, outras não viram, então resolvi colocar aqui no feed pra falar que essa semana a gente manifestou tal do Covid, né? Então, eu tinha tomado a vacina, Coronavac é a primeira dose há três semanas, e aí manifestei, hoje eu tô de 12 pra 14 dias quase já do início do meu quadro clínico. Eu tinha feito um vídeo semana passada falando sobre o retorno à escola, que as crianças foram, e eles manifestaram um quadro gripal leve, a gente também manifestou, quadro mais nasal, muita coriza e tal, um pouco de dor no corpo, um pouco de mal-estar, mas era um quadro relativamente leve, e a maneira como eu suspeitei foi curiosa, porque eu tava perto da Júlia, e a Mel falou pra mim, nossa, você não tá sentindo esse cheiro? Não vai trocar essa menina? E aí quando eu cheguei lá perto de mim, eu não tava sentindo absolutamente nada de cheiro, ela cheia de cocô? Aí eu percebi que eu tinha aberto um quadro de anosmia, que é muito característico desse vírus, né? Aí eu fui lá e fiz o PCR, veio positivo, cancelei minha agenda de consultório e tudo mais, nós ficamos mais isolados aqui em casa. Felizmente nós tivemos um quadro leve, o Lucas não manifestou, o Gabriel teve um quadro mais gripal mesmo, e a Júlia teve um pouquinho de febre, então todos nós tivemos quadros mais leves, a Mel ainda tá com alguns sintomas, nós tomamos azitromicina, porque nós tivemos um pouco de faringite, um pouco de dor, e eu achei por bem tomar azitromicina, até pra não deixar esse quadro evoluir, não tomei mais nada, mantivemos uma boa alimentação, eu pratico atividade física, ontem inclusive aqui na hora que não tinha ninguém na rua eu já dei a minha corridinha, já tô me sentindo melhor, então em geral a nossa imunidade, felizmente graças a Deus conseguiu combater esse vírus, eu sei que o desfecho foi muito diferente pra muita gente, que perdeu seus familiares, então na verdade o vírus tá por aí, a gente ainda tem que continuar se cuidando. Muita gente me mandou inbox, perguntou também pra Mel, por que que eu peguei o vírus mesmo tendo tomado a primeira dose? E a questão é, se eu tivesse tomado duas doses, aí eu seria considerado imunizado, mesmo assim, os estudos do Butantan mostraram que a Coronavac tinha 50% de chance de contagem, então ainda que eu tivesse as duas doses, ainda teria o risco de 50% de me contaminar, mas todos os casos leves, pra casos graves ela protegeu em 100%, ninguém daquele grupo que tomou as duas doses foi pra UTI, então isso também pode ter me ajudado a eu ter tomado pelo menos uma das doses, mas a gente certamente não tava imune aqui em casa. E lembrando que isso serve pra qualquer doença e qualquer vacina, você ainda que tenha o esquema completo, você tome direitinho as suas vacinas, ainda assim você corre o risco de pegar a doença, então isso não protege totalmente. E muita gente tá perguntando se eu vou continuar o esquema vacinal, e a resposta é sim, eu vou tomar a segunda dose, pensando mais no próximo, pensando no global, porque ser imunizado reduz o risco de transmissibilidade, então na verdade não tô pensando em mim, tô pensando mais na saúde pública. E assim que todos tiverem acesso à vacina, a gente sabe que Oxford também já tá começando os primeiros estudos aí em adolescente e tal, daqui a pouco, felizmente se Deus quiser, a gente vai ter vacina pra todo mundo, e todo mundo tem que se imunizar pra gente conseguir frear a evolução desse vírus, é muito importante. E é importante ter essa consciência coletiva, porque muitos dos vacinados, aliás, muitos dos que se contaminaram, ignoram o fato e andam já sem máscara, a gente tem que pensar naqueles que não se contaminaram ainda, nos entes queridos das famílias, das pessoas que são um grupo de risco, muitos conseguiram, eu fiquei aí desde março do ano passado, atendendo gente com Covid o tempo todo, sendo exposto e fui me contaminar agora só. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas felizmente muita gente ainda não pegou. Então a gente precisa dar o direito pra essas pessoas de não ter a infecção e serem imunizados, e se Deus quiser elas não pegarem e não manifestarem a infecção, tá? Então na verdade é esse o recado que eu queria deixar, eu vou manter o meu esquema de imunização, felizmente nosso quadro foi leve, eu ainda estou com anosmia, eu não sinto cheiro, creio que esse vai ser um dos últimos sintomas a passar, mas foi um quadro leve pra nós e já estamos saindo dele, mas os cuidados permanecem, vou continuar me protegendo, tenho colegas que se reinfectaram durante a pandemia, então a gente tem que continuar se protegendo, continuem fazendo as medidas, usem máscara e mesmo com a vacina a gente pode pegar o vírus, e o cuidado que a gente tem que ter é manter e se vacinar pra tentar reduzir a incidência na população em geral, tá bom? Deixem as suas dúvidas, comentem nesse vídeo, mandem inbox, a gente vai responder dentro do possível, se protejam, se vacinem, e que isso tudo passe logo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, pessoal.